Vou te falar uma coisa. Por exemplo, a gente faz o curso de cuidadora, tá? Mas não tem nenhum processo pra ver a área psicológica desse cuidador, sabe por quê? Certa feita eu vi uma entrevista na televisão onde uma cuidadora, ela espancava um velhinho. Se eu não me engano, é uma velhinha de 89 anos, mas ela espancava. A velhinha era menor do que eu, e olha que eu sou pequenininha. E a mulher que batia era uma mulher tipo seu tamanho, fortuna, e era cuidadora. Então, será que nesse trabalho de ser cuidadora, será que não teria um... Sei lá, um... Eu não sei como te explicar. Alguém pra analisar, pra fazer uma análise psicológica desse cuidador, porque de repente o cuidador está ali, mas ele psicologicamente, ele não tem como cuidar de alguém, entendeu? Eu tô analisando a aula e pensando aqui, fazendo uma retrospectiva daquilo que eu já vi das entrevistas. Então, é uma pergunta. Será que não teria isso? Como a gente fazer um estudo pra saber se realmente essa pessoa, ela tá preparada pra ser um cuidador? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego... Excelente pergunta. É, eu quis dizer que uma entrevista passa por um RH, você passa por alguns psicólogos. Existe esse trâmite pra você entrar numa empresa? Será que isso também não caberia a nós, os cuidadores, pra evitar esse tipo de situação? Vou responder essa pergunta. Eu só vou falar aqui pro pessoal, pra turma ouvir, tá bom? Espera aí que eu respondo. O que a... Deixa eu ver se você gravou. O que a Gláucia falou foi o seguinte, professor, será que deveria existir ou existe algum teste psicológico pra saber se esse cuidador tem algum distúrbio, se ela é psicológico, que justificaria ele agredir? Porque ela falou que de um vídeo que tinha uma mulher do meu tamanho e um idoso menor que ela, uma idosa, eu acho, e aí essa mulher tava batendo muito na idosa, uma cuidadora. E aí ela perguntou se poderia ser que tem emprego ou um porjudo. Em algumas empresas, sim. Se eu fosse o gerente de RH, com certeza eu diria que esse cuidador, se eu fosse trabalhar na minha equipe, com certeza eu teria que fazer um tipo de teste psicológico. Por quê? Muitas vezes, isso acontece muito em medicina e outros cursos tradicionais. Muitas pessoas vêm por grana. Ah, eu tenho uma menina cuidadora que ela trabalha 12 por 36 em dois lugares, ela tira 5 mil reais, sei lá, vou chutar bem alto. Chuta 5 mil. Então, você acha, eu quero uns 5 mil, estou ganhando 1.500, 5 mil pra mim é o que faz. E aí a pessoa faz o curso, ou começa a desempenhar, alguns lugares não pedem o curso, não pedem o curso, e a pessoa começa a desempenhar atividade, não porque tem o gosto, o amor, o carinho, entende a lógica da profissão. Não, é só pelo dinheiro. Mas, obviamente, em algum momento, ela vai se deparar com situações que vão contrariar, né? Então, o paciente pode ficar, talvez, mais chatinho, mais agressivo, teimoso, enfim. E aí essa pessoa começa a agredir. Então, com certeza, o que a Cagosa perguntou pra mim, faz todo sentido. Acontece na prática? Não, dificilmente. Dificilmente, assim como a gente vê com outras profissões também. Deveria acontecer. Na empresa que eu trabalhava, não, não tinha isso. Eu trabalhava numa empresa de cuidador, e lá não tinha esse teste psicológico, mas a gente fazia testes com a pessoa. mandava, deixava cuidadoras mais experientes no mesmo turno. Então, essas cuidadoras, normalmente, relatavam o que observavam pra gente. Então, a gente tinha um jeito de verificar se essa pessoa não seria agressiva, ou se ela era obsessiva, ou alguma coisa. Eu também falava pra mim, o senhor já era pesquisadora, o senhor já era pesquisadora, o senhor já era pesquisadora. Eu ia falar assim, ué. Claro, vai lá. Fala assim, a esperança, mãe. A esperança é pra mim. É, Dayara. Oi. É. É. Ah. Caramba, honra. Porque você lida com criança de maior, de todo jeito, né? Eu já falei. Ah. 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 O que você escreveu. Legal. O Glaucio, o que a Tati falou que ela trabalha numa escola, fazia 11 anos, e lá ela fez um teste, ela passou pela psicóloga. Entendi. E, às vezes, inclusive, eu já vi alguns estudos de psicologia que a forma da sua letra, a sua caligrafia, fala bastante da sua personalidade. Ah, então é. Então, muitas vezes, é por isso. Então, eu não peço. Isso é fato. A minha é só Deus. A minha é feia, galera. Se não querem ver. Então, assim, é... Obrigada, Tati. É isso mesmo, tá? Então, a violência não é algo normal, obviamente, é algo que foge do comum, e por isso que a gente tem que estar sempre de olhos abertos. Uma observação. A negligência, e o abandono também são configurados como violência, maus-tratos. E que a negligência, eu deixo de cuidar. Então, eu sei que alguém não consegue cuidar de si mesmo sozinho. Mesmo sabendo disso, eu não cuido. Essa negligência. Abandono é típico. Abandono é realmente abandonado, deixar a pessoa, largar das traças. Enfim. Também, logicamente, é uma pessoa que não tem condições de cuidar. Seja uma criança, sei lá, um deficiente, um idoso, um acamado, alguma pessoa que não consegue cuidar de si mesma sem auxílio de alguém. Tá? Vamos lá. Ah, detalhe importante. Muitas vezes, essas agressões, violência, constrato, acontecem por impaciência, e foi aquilo que eu falei, você tem dia a dia, uma pessoa que mudou o comportamento, fica falando a mesma coisa, e me expulsa de casa. Em algum momento, a impaciência, o ponto é certo, mas a impaciência, ou a intolerância, gera, ou é motivo, serve de alimento para a pessoa poder agredir. desgaste psicológico, não aguento mais a minha mãe falando a mesma coisa. Fazendo a Michelle. Toda hora, e eu, 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 eu cuido dela sozinha, meus irmãos não podem cuidar, é o dia, eu estou falando a mesma coisa, eu estou esgotada. Vai tentar, entre aspas, calar a boca, ou fazer a pessoa se calar, aqui. Então, o desgaste psicológico, está esgotada, já era, está liquidada, está tão pesada a situação, está tão sobrecarregada, que ela vê nisso, nessa situação, uma justificativa para poder agredir. Muitas vezes, esse desgaste psicológico, essa agressão por conta desse desgaste, não é nem maldade, é porque ela, a pessoa está, eu falo, cara, eu não aguento mais, vou ter que fazer isso, é uma medida alternativa. Então, que é certa, eu acho que não é, tem outras formas, mas muitos justificam assim. A incompetência, não me entendam mal, incompetência significa, eu não sou cuidadora, eu caí de gaiata aqui, a minha mãe teve uma BC, eu vim cuidar dela. Eu não sou cuidadora, eu não tenho competência, ou conhecimento técnico, ou formação, para poder cuidar. Então, nesse sentido, eu sou incompetente. Eu não sei o que é, eu não sei as características de uma pessoa com Alzheimer, minha mãe foi com Alzheimer, eu não tenho competência, e acho, começo a pensar, que tudo que a minha mãe faz é intencional, por incompetência. Eu não estudei Alzheimer, eu não estudei, enfim, eu não sei, não sei como a criança autista fica assim, meio aérea mesmo, e sempre ela conversa comigo, eu não sei disso, eu não sei, eu sou incompetente, eu não tenho informação, conhecimento, habilidade. e em alguns casos, há também uma alteração mental do agressor, muitas vezes ele pode ter um distúrbio, e aí isso poderia justificar a agressão. Entretanto, uma observação, quanto mais a relação do indivíduo com o paciente, quem que é o indivíduo? O agressor, o familiar, filho, a mãe, o pai, o cuidador, por exemplo, mais difícil de romper o ciclo de violência. Por quê? Meu pai me violenta. Cara, é difícil eu romper com o meu pai, é difícil contar com a minha mãe, é mais próximo. Agora, se fosse o meu primo, falava com a minha mãe na hora, minha mãe ia armar a barraca aqui, ia brigar, rodar banhando, ia dar um jeito nele, mas é o meu pai. Se eu contar com a minha mãe, ela vai querer separar. Eu vou ser o privou, eu vou ser a causa, a separação dos meus pais. Vou lembrar disso para o resto da vida. Então, quanto mais próxima é essa relação, ou mais íntima, no sentido de mais estreita, mais entrelaçada essa relação, mais difícil é que se rompeu o vício, ou, desculpa, o ciclo de violência. A denúncia, né? Bom, muitos se isolam, por quê? Para que ninguém saiba dos abusos sofridos. Só que, essa é a uma medida, uma alternativa para tentar fugir da situação. Eu quero fugir do que está no meu plano. Mas, intensificam, tendem a prejudicar ainda mais sua saúde mental e a sua qualidade de vida. Porque o agressor, às vezes o agressor volta, né? Uma vez, você agrediu, uma vez. Outras vezes, é algo corriqueiro. Acontece sempre. Então, a qualidade de vida vai cada vez mais piorando. O que é agredido não fala, fica isolado, fica no canto, e o agressor volta várias e várias anos a cometer agressão. E aí, existem alguns tipos de agressão. A gente, costumeiramente, sempre lembra mais dessa aqui, e acho que da sexual, né? Então, tem a agressão física, que é quando você tem o uso de força, lembra? Sempre intencional. Então, por querer, eu quero usar a minha força para machucar alguém, para aplacar, para calar a boca, para tirar alguém da minha frente, para fazer, para minha mãe não conseguir sentar no vaso sozinha, tem Alzheimer. Eu chacoalho ela e jogo ela no vaso, usando a força, por exemplo, tá? Existe também a agressão psicológica, e aí que sim, foi você que falou da psicológica que às vezes é mais forte? Quem foi que falou? Foi você, tá? Olha lá, você tem a humilhação, palavras, insultos, chantagem, qualquer ideia aqui, é humilhar, acho que talvez seja a melhor palavra, é humilhar, é mostrar que, olha, eu sou mais que você. Oi? É isso, é, é coagir, é oprimir. É a migração, é, exatamente. gera, é, com certeza, com certeza. Tem também a financeira, e aí a financeira, isso é característico, principalmente, de idosos que vão para a casa de repouso. O que é a agressão financeira, professor? Onde o agressor apropria-se, ou seja, toma para si, pega para si, indevidamente, por exemplo, a aposentadoria, a pensão, a casa, a casa, a fazenda, sei lá, qualquer outro bem do paciente. Então, eu coloquei meu pai na casa de repouso, mas ele ainda tem, tem, as faculdades mentais dele estão preservadas, ele sabe quem ele é, ele conversa, está tudo bem, ele só está na casa de repouso porque lá o pessoal cuida melhor dele, mas ele está lá na casa, vamos pegar a fazenda, vamos aos poucos mudando aqui o nome da fazenda para a gente, vamos usar o carro dele, ele comprou uma camonete, vamos usar o carro dele e aí começa a se apropriar. A pensão, como, dá um jeito de ir lá na casa de repouso, conversar com o diretor, fala, olha, quanto que é? Ele precisa 7 mil para ele quitar aqui por mês. O cara tem uma pensão de 10 mil. Então, esse restante, você pode mandar para a minha conta, tá bom? Pega o que precisa e eu revo essa porta transferida para mim. Agressão financeira. O idoso nem fica sabendo, muito sábio, acho que você que falou, aquela vez do, quando você ia fazer escuta, que é, não vem ninguém, você que falou, não vem ninguém, não. é. É. Aham. 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 Lúcio. A sexual a gente falou bastante já, né? Onde você tem um abuso de caráter sexual, obviamente, sem consentimento. Assim, sem aprovação, sem a pessoa concordar, sem a pessoa também que eu desejo, sem a pessoa querer, tudo mais. Agressão sexual, ou violência sexual. Essa aqui é bem escondidinha, a medicamentosa. O que é isso, professor? Forma indevida de administrar o remédio, o medicamento. Muitas vezes aumenta, o louco, a gente faz isso, tem. Imagina um paciente que fica agitado. Nossa, como não para? A gente vai falar Lord Schott, síndrome do Purvisol, isso é bem característico. O paciente não para, não para quieto, não para. O que eu vou fazer? Ele já tomou um remédio, ele tem Alzheimer. O psiquiatra já receitou um remédio para ele, para ele ficar mais tranquilo. Só que como hoje ele está muito agitado, eu vou dar dois. Eu dobro a dose. Então, eu aumento a dose. Por quê? Se um já faz ele ficar tranquilo, imagina dois. Quero ver se ele vai ficar agitado, não vai ficar. Isso é um tipo de agressão, tá? Se for comprovado, dá muito ruim, né? Imagina, você está colocando em risco a vida da pessoa. Está aumentando a dose. Isso é muito prejudicial. Ou diminuir. Ou também pode acontecer de você cortar. Então, muitas vezes, é punição. Então, você não está fazendo isso comigo. Não está fazendo como a gente combinou. E às vezes, a gente nem vai lembrar. Nem sabe o que você está falando. Ó, você não fez o que a gente combinou. Lembra que a gente conversou ontem? Então, hoje você não vai também tomar o remédio. Isso pode acontecer. E aí, isso é um tipo de violência também. Então, a violência moral, onde você tem... Ah, você não, né? O agressor tem ou usa palavras que vão depreciar, manchar, desrespeitar o caráter. Você é uma... Ih! Você é um salafrado. Você é um emprestado, um inútil, um encosto na nossa vida. E você não morre logo. Você sempre foi mentiroso. Não é novidade para o caráter. Então, você está colocando em xeque a índole da pessoa. A índole, a conduta, a integridade do paciente. Não, eu não vi. Eu só vi a capa do vídeo, mas eu não assisti. Não, eu não vi. Ah, falando? É. Então, essa é a ideia. É. Tá bom. Então, abandonando a inteligência, a gente já falou, né? E aí, o cuidador, obviamente, precisa agir. Se eu identifiquei ou se eu desconfiei que, de alguma forma, o meu paciente está sofrendo agressão, eu preciso agir. Obviamente, né? Se eu sou agressor, eu preciso parar, né? Eu constatei que está havendo agressão porque eu tenho que agrido. Não, mas eu nunca coloquei a mão na dona Helena. Mas eu confesso que eu coloco medicamento a mais para ela. Ah, coloco. Porque ela está muito agitada. Cedo ou tarde. Porque quando você... Agora, nesse caso, o paciente está muito agitado. Quem que vai resolver isso? Um psiquiatra? Ou eu sou médico? Olha, tem que fazer um exame. Talvez a dose realmente está baixa. Mas quem vai receitar de acordo com o peso, com a condição, é o psiquiatra, é o médico e não você. E aí, às vezes, só no seu turno, você dá dois. Dá dois. E aí, a Tati faz o outro turno. A Dayara faz um turno e a Tati faz outro. No turno e a Tati, ela não sabe. Ela só dá um. Mas, em algum momento, como você sempre dá dois, o um da Tati não vai fazer mais efeito. Então, o paciente vai ficar muito mais agressivo ainda ou muito mais agitado. E aí, ele vai ficar o quê? Dependente dessa dose. Da sua dose, não da dela. Então, ele vai precisar de duas. E aí, você começa a ter vários outros problemas. Então, se você é um agressor ou agressora, obviamente, você tem que mudar, né? Não, não sou. Não sou eu. Então, tem que pronunciar. É verdade. Mas tudo se resolve quando a gente tem carinho e tem jeito, né? Então, o que você falou? Olha, a solução não é agredir, né? A solução é conversar. Solicitar apoio. Conversar com os familiares, com os profissionais e tudo mais. Então, toda vez que a gente identificar. Então, não sou eu a agressora. O agressor tem o que denunciar. E aí, para quem perguntou, acho que foi a Maria Géria que perguntou, né? Olha lá. Delegacia da Mulher, por exemplo. Ou, isso aqui é o FEMELAR ainda, né? Que é o DISC-100, que é a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, você pode usar o anonimato. Ninguém vai saber que foi a Dayara. A Dayara trabalha na casa, mas ninguém vai saber que foi ela que denunciou. Não. Lógico, né? Talvez o familiar vai se confiar que foi alguém. Mas tem quatro cuidadoras. Mais a moça que linda, a moça da cozinha, mais o motorista, mais o jardineiro. Tem muita gente. Então, não tem como chegar e acusar a Dayara. Isso não vai acontecer. Ou, dificilmente, vai acontecer. Então, o anonimato é uma chave. Eu gosto muito disso. Porque você consegue ajudar alguém e não se prejudicar, né? Então, você tenta ajudar e... Imagina, as armas viram para você, né? Nesse caso aqui, não. Seu nome, essa imagem fica preservada. Essa, pelo menos, é a ideia. E aí... Então, esse é o nosso papel. Então, nem sempre você vai ter certeza, mas você pode contratar por meio de observações. Seja por mudança de comportamento, pelo corpo do paciente e por aí vai. Então, é fundamental que a gente considera essa questão da violência e sempre olhando não só para a questão física ou para a sexual. São os outros que a gente mais olha, né? E talvez a violência moral ou psicológica. Não. Tem outros tipos também. E aí a gente tem que considerar, se necessário, denúncia. Isso. Lógico, se você constatou uma violência ou desconfia, tem que denunciar. E aí tem esses órgãos que podem nos auxiliar. Ah, não lembro o número que é diz que 100. Você lembrou da polícia? 1,990? 1,990. 1,990. É uma forma. Muitas vezes, você tem denúncias, a polícia vai verificar, vai constatar. Se necessário, vai chamar o, sei lá, o, se for o caso, o conselho tutelar, vai chamar o conselho do idoso, vai chamar alguém para poder resolver, tá bom? O seu papel é externalizar. Não tenho certeza. Eu desconfio. Chama. Na dúvida, sempre, optem sempre por fazer. É melhor. É mais seguro. E aí, a segunda parte da aula, a gente vai... Alguém tem dúvida? Perdão? Não? Alguém do Zoom tem dúvida sobre essa parte de agressão? Não. Não? Beleza. Tá tudo certo. Óbvio. Beleza, Galça. Que bom. Obrigada. O Lucas. Oi, tem alguém falando? Eu. Deixa eu ver. Eu consigo ver você. Quem é? Você pode falar seu nome, por favor? A Jane. Oi, Jane. É que eu não tô... Eu tô no módulo apresentação e eu não consigo ver o rosto. Pode falar. Ah, tá. É que eu queria te falar que, às vezes, também tem agressão que é por conta da vigilância sanitária. O ambiente, o idoso tá, que ele não tem o básico pra ele ter uma vida digna. Você pode denunciar também pra vigilância os maus tratos. Legal. E também tem um aplicativo. Tem um aplicativo que ele chama Proteja Brasil, que você pode também fazer a denúncia online. Olha que bacana. Eu vou sinalizar pro pessoal aqui, tá, Jane? Tá, jóia. Obrigado, viu? A Jane falou assim. Olha, tem duas outras formas de você denunciar. Uma forma é pela vigilância sanitária. Aí ela deu o exemplo de um idoso que está em um ambiente que não tem condições de... Imagina, um ambiente sujo, cheio, sei lá, de lodo, um ambiente úmido, o paciente todo sujo, que a empresa não consegue se trocar sozinha, tem que tomar banho sozinha. Nesses casos, você pode chamar a vigilância sanitária, que vai enquadrar como abandono. E ela falou também que tem um aplicativo que você consegue fazer a denúncia online, pelo app. Como é que chama mesmo, Jane? Denúncia Brasil? É Proteja Brasil. Proteja Brasil. É o nome do aplicativo. O aplicativo. Show. A tecnologia é a nosso favor, né? É o nome do que é chamado de incapaz, né? É, de incapaz. Porque a pessoa não tem capacidade de, sei lá, tomar um banho, de fazer uma comida pra poder comer, de trocar de roupa, de arrumar o ambiente, relatar, isso mesmo, né? Obrigado, viu, Jane? Valeu. Bom, tem, lógico. Ô, você vai te congelar aí, né? Pera aí. Pera aí, que ele é assim, ele vai e depois ele sobe. Deu? Se eu for mais um, tentar mais um? Ah, já era. Agora tem que fazer tudo de novo. Pera aí, que ele vai voltar. Vamos aí. É o máximo, senão ele vai descer de novo, tá bom? Tá com isso? Você pode sentar aqui, se tiver muito... Tá incomodando mais alguém? Tá? Se tiver, podem falar, tá? Obrigado, Michelle. Tá? Se quiser, eu... Imagina. Bom, e agora a gente vai... A gente vai falar agora de um assunto muito importante também, que é rotina. Rotina. Às vezes, em algumas doenças específicas, você começa a ter uma mudança comportamental, ou seja, o paciente começa a mudar o jeito de agir, porque ele não tem uma rotina. Todo dia é uma coisa diferente. E aí, lógico, tem doenças e doenças. Se a doença compromete a inteligência do paciente, ou essa... O senso de noção e discernimento, de entendimento, ele vai ficar nervoso se você ficar mudando ou agitado, se ele não tem uma rotina, tá? Pode falar um pouquinho sobre rotina agora. Isso é muito comum em idosos. Você quer falar, Isabel? Não pode, perdão? Como assim? Só pra eu conseguir entender certinho. Eu vou chegar lá, mas deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Galera, peraí que eu já volto aqui. Entendam a rotina? É. Entendam a rotina? Eu vou mostrar como a gente pode fazer isso. Mas dentro da rotina, vou só dividir em semanas, aqui nos horários você pode reservar um horário específico pra trabalhar, sei lá, a memória, a atenção, a concentração. Então a rotina aqui é no sentido, tem esse nome, mas a ideia é planejamento diário. É como se fosse isso. Então eu concordo com você. Imagina, todo dia ele faz a mesma coisa, isso não ajuda em nada a memória. mas se eu coloco uma atividade na segunda atividade de memória, na terça de atenção e concentração, na quarta eu volto pra atividade de memória. Na quinta eu vou trabalhar a linguagem, porque ele não tá falando muito bem. Se você coloca nesse planejamento diário uma atividade pra lidar com essas questões intelectuais, aí você realmente consegue ajudar. mas se for só assim, levanta, toma banho, café da manhã. Levanta, toma banho, café da manhã, sofá, cama aí. Concordo muito, Isabel, você tá corretíssima. É. Então assim, por isso que eu ia chegar lá, mas eu já tô adiantando. Assim, essa rotina é altamente pesada. Não é uma coisa assim, vai levantar, tomar banho. Eu peguei só esse exemplo aí, mas não tem nada a ver com a gente. Só pra gente brincar. Mas dentro aqui, você tem que atender às dificuldades ou limitações que o seu paciente tem. Olha, um paciente, professor, a linguagem dele ficou muito comprometida. Então ele teve um AVC, sei lá, alguma coisa, ele não consegue falar muito bem. Vamos, a gente consegue trabalhar a linguagem? Dá pra fazer. Olha, a atenção, a memória, a concentração, inclusive, professor, o raciocínio lógico dele. Ele não sabe mais o que é amanhã, o que é tarde, o que é antes, o que é depois, o que é tarde, o que é noite. O que é que significa meio-dia ou o que significa meia-noite? Ele não sabe. Então a gente consegue, na rotina, como a Isabel colocou muito bem, a gente consegue ir trabalhando pra poder ajudar esse paciente. Se não, em vez de ajudar, isso é complicado ir da lei. Mas a ideia da rotina aqui também, além desse lance do planejamento diário, é o quê? Que o paciente consiga entender que todo dia, sei lá, sete da manhã, ele vai ter que tomar café da manhã. Deixa eu voltar ali. Pois eu chego aí. Mas a ideia é, o paciente vai ter uma noção e vai ter conhecimento do que ele precisa fazer em determinado horário. bom? Mas a gente vai chegar lá. Bom, assim como eu falei, essa rotina tem vários significados, várias definições, mas a ideia é uma sequência de procedimentos, dos costumes. Então você, tem gente que conhece uma amiga nossa, amiga da Giovana, que ela não conversa com ninguém antes de escovar os dentes. Ela acorda de manhã e não fala nem com o marido. Não, com ninguém. Ela não abre a boca. Tem que levantar e aí vai para o banheiro, escova os dentes. Aí sim ela vai conversar. Outra, essa é a rotina de levantar. Lembra do Július? O Fortão? É, o pai do Cris. O pai do Cris. Ele vai para a academia sem escovar os dentes. E aí questionaram ele, olha, por que você faz isso? O louco, como é que ele vai de manhãzinha, bem de manhã, muito de madrugada. E aí questionaram, olha, por que você faz isso? Você vai para a academia e fala, não é justamente para as pessoas não conversarem comigo porque eu estou focado no exercício. Imagina o bopo de onça, né? Mas assim, então, a rotina, olha, eu levanto, professor, eu tenho que tomar meu café. Gente, eu não funciono sem meu cafezinho, sem meu banho. A minha irmã é banho. Se ela não tomar um banho, ela não, assim, desperta. Então, a rotina, nesse sentido, é algo bom porque você começa a ter hábitos que podem ser saudáveis ou não. Então, uma rotina de levantar de manhãzinha. Professor, não estou tentando não fazer mais isso, mas se tiver um bolo lá recheado na verdadeira, é uma rotina, porque eu como é linda, eu falo todo dia, se desse. Mas não é uma rotina saudável. Não é saudável isso, mas eu estou mudando isso bastante. Já tem um tempo que eu não faço, mas eu fazia assim, se deixasse, mas eu levanto, aí, sei lá, vou fazer o café. A minha rotina é levantar, fazer minhas coisas, né, pessoais, e aí eu vou lavar louça. Então, em casa, eu lavo a louça, né, com o pessoal, a gente mora, meu soco, minha sogra, com a cunhada e com a sobrinha, com a gente mora com a gente lá. E aí, eu levanto, vou lavar louça, faço minhas coisas, lavar louça, depois que eu pego nas aulas, pego na minha rotina. Então, a minha rotina matinal é fazer isso. Se eu não faço, por exemplo, de sábado não dá, porque eu venho pra aula cedinho. Parece que falta um pedaço do meu dia. Então, a rotina é isso, é algo que é habitual. É um hábito que eu tenho, professor, que pode ser ruim ou não, né, com essa ideia de rotina. E, normalmente, sempre feito da mesma forma. Geralmente. Então, outro hábito que eu tenho. Lucas. Opa. Opa. Opa, tem alguém falando? Oi, eu de novo, a Jane. Oi, Jane, manda bala. Tá tudo bem? Pode falar. É que tem, é que tem idoso, que a primeira coisa que eles fazem, a rotina dele, logo de manhã, já é orar. E, às vezes, o cuidador já quer pôr ele pro banho, já quer pôr ele pra tomar o café, e ele acaba se irritando, porque ele não teve aquele momento que ele tá habituado que é o de orar. Eu vou jogar aqui pro pessoal, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, Jane, é verdade. O meu avô, olha, Jane, colocou uma situação muito específica, muito, muito específica. Ela falou, professor, tem idoso, ela falou, tem idoso, que a primeira coisa que faz quando levanta é orar. inclusive não vai nem no banheiro, nada, nada, levanta, os que conseguem já se ajoelha, eu conheço alguns assim, se ajoelha e aí vão orar. E aí ela falou que às vezes o cuidador, o idoso acorda, já quer tomar banho, quer ir dar comida, quer ir dar café da manhã e não respeita o hábito. Quando a gente for falar de estabelecer uma rotina, vocês vão ver que o respeito é fundamental. Ué, como é que eu vou procurar algo pra Michelle se eu tô desrespeitando o princípio dela? Como é que, então assim, a Michelle tem, sei lá, o costume de acordar e rezar. E sei lá, orar tanto, o Pai Nosso, tanto a Maria e tal, tal, tal. E aí eu quero, não, Michelle, você tá atrasando, vamos, olha, hoje a gente tem que fazer isso, deixa isso pra depois, não a gente vai respeitando a vontade dela. Imagina, ela talvez já fez isso por 40, 50, 60 anos. Lógico, né? Se a Michelle for idosa, não é o caso, né? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Um exemplo, imagina, você que é um idoso, né? Há 70 anos, acorda às 5 da manhã. Meu avô acorda, biologicamente, 5 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã, sem superfície, 5, aí chega você, cuidadora, não, o senhor tem que dormir mais, vamos acordar às 9, e aí o idoso quer acordar, você tá querendo chuchar remédio dele pra ele dormir mais. Errado. É um hábito que ele tem. Lógico, a não ser que o médico tenha solicitado, é uma outra questão, mas em condições normais que não prejudicam o seu paciente, porque a gente não respeitar a vontade dele. Então, a rotina sempre vai ter que ter a ver com gosto, interesse, necessidade e hábitos do nosso paciente dentro do processo, né? lógico, Ana. É, não tô ali... É, é, sim, é, diretamente falando é isso. Então, eu que preciso me adaptar à rotina do paciente, e não o contrário, e não o contrário, porque eu tô ali pra ajudá-lo. Lembra, o nosso papel é auxiliar nas atividades que ele não consegue fazer. Então, se ele tinha o hábito de levantar e ir no banheiro, fazer o número dois, eu posso mudar e querer que ele faz depois do almoço, porque ele já faz isso por muitos anos. Eu tô ali pra auxiliá-lo, e não pra mudar a vida dele do jeito que fica fácil pra mim, tá bom? Então, ter uma rotina é uma forma de se manter, em dia, com as coisas que você tem, com as atividades que você tem, o que o paciente tem, né? Quanto mais tempo você a segue, mais as tarefas se tornam um hábito e menos motivação precisa pra continuar. Deixa eu explicar essa frase, que parece meio estranho. A ideia é, quanto mais eu sigo uma rotina, então, a minha rotina é sempre levantar e lavar a louça. Eu não preciso que alguém fique estimulando, me motivando pra lavar a louça, que é uma coisa que eu faço já todo dia. Então, essa motivação não precisa vir de forma externa, porque aí já tá dentro de mim, é o que já faz parte do meu dia. Levanto todo dia, todo santo dia, por lavar a louça. Então, você levanta e vai lavar, né? É. Aí, a lei de toda a casa cai também. Aí, o tempo fecha. Brincadeira, mas é verdade. isso aí, aí você me joga. É, aí tem... Aí eu tô no ar no quente, né, Tati? Mas é, mas assim, brincar, mas é verdade. Então, ninguém precisa me motivar porque é algo que eu já faço. Eu tô assim, tô no ar, eu não peço com alguma coisa que eu tô no ar. Então, porque, isso é interessante, né? Eu não sei na casa assim de vocês, mas, nem casa não necessariamente, mas eu acho que eu sou o que mais lavo, mais gosto de lavar louça lá. Tem gente que prefere cozinhar. Então, cara, olha, eu posso cozinhar pra um batalhão, vai lavar louça, não é comida. Ela é de... É. E tem gente... É. E aí, tem gente que fala assim, não, olha, eu lavo a louça com restaurante, mas não me fala pra fazer comida aqui pra minha morte. Outros preferem cuidar do quintal, outros preferem cuidar do, sei lá, da casa. E aí, isso tem tudo a ver com interesse, com gosto, né? Então, esses detalhes que a gente tem que considerar. Imagina, se alguém colocasse na minha rotina pra eu ficar fazendo comida, eu tô aprendendo, tá? Eu quero gostar muito, mas ainda tô aprendendo, eu não sei fazer isso. Então, agora, lavar roupa, essas coisas eu faço tudo. Tem que aprender a passar também, porque eu sou muito ruim, mas eu me viro. Tem que... É, tem que aprender ainda, né? Com o tempo também, né, galera? Mas assim, isso é bom porque tem uma conversa. E aí, quando a gente vai falar de rotina, tem que haver uma conversa também com o nosso paciente. O que o senhor acha que na segunda de manhã a gente dá uma caminhada na praça? Uma conversa. Você não impôs. Você perguntou. Você... É um acordo, lógico, porque tem que ser bom pra ele, principalmente, mas pra você também, né? Como é que você vai querer encaminhar, marcar, encaminhar sete e meia? Se você chega no ponto sete e quinze. Não, é um acordo. Olha, às sete e meia não dá, mas a gente pode ir às nove depois do café, senão, é um acordo. E aí, vocês conseguem estabelecer, tá bom? A parte mais difícil, logicamente, é desenvolver uma rotina onde você possa acompanhar todos os dias, porque, às vezes, a gente tem necessidades diferentes em dias diferentes. Então, por exemplo, durante a semana, eu só dou aula à noite. Então, durante a semana, normalmente, a minha rotina é, tirando o terço, é a mesma coisa de sempre. Aulas sempre às sete e tudo mais. De sábado, eu começo às oito da manhã. Então, já muda tudo. Eu tenho uma rotina específica de sábado e uma outra de domingo, que é bem parecida com a semana. Então, você conseguir estabelecer uma rotina onde todos os dias aconteça exatamente a mesma coisa, ou no mesmo horário, de acordo com o que vocês estabeleceram, pode ser difícil, ou pode parecer difícil, mas com conversa, sai. Com adaptações, com alterações, ajustes, mas sai. Com toda certeza. Pessoal do Zoom, o link vai cair, falta menos de um minuto, mas eu vou abrir mais um para a gente continuar, tá bom? E aí, para a gente terminar a aula, não falta muito tempo. Ok. Vamos terminar hoje. Tá bom? Tá bom. Beleza. Bom, a rotina cria um aprendizado. Muito bem. A ideia é... Beleza. A ideia é criar um aprendizado por meio da repetição. Então, deixa eu ver se vai cair. Acho que não. Não, acho que dá pra. Eu... Estamos te ouvindo. Aí, eu vou falar agora. Todo santo dia... Deu pra ouvir?